Olá pessoal seja bem-vindo seja bem-vinda em mais um programa que ela responde e hoje mandaram me perguntar como é que o homem acha mulher fácil quais são os comportamentos que a mulher tem que faz com que um homem pense que ela é uma mulher fácil demais uma mulher desfrutável não é uma mulher para levar a sério então a primeira dica que eu vou falar para vocês é aquela mulher que tem relações íntimas com o homem logo no primeiro encontro esse tipo de mulher conheceu o cara agora já vai para intimidade com ele agora com certeza faz o homem pensar que ela é fácil segunda dica que faz o homem pensar que ela é fácil ela usar fio dental e todos os homens ao redor estão vendo que ela está usando esse tipo de peça íntima todos estão percebendo e ela provavelmente adorando isso isso também faz com que o homem pense que ela é fácil né o que as pessoas costumam dizer mulher desfrutável terceira dica dá a ele o seu número de telefone agora acabou de conhecer o cara você já tá dando seu número de telefone seu contato como ele te achar de maneira muito fácil assim muito descancarada também leva o homem a pensar que você é uma mulher muito fácil bebê rapidamente ele te convida para beber coloca lá vodka os quatro dedos de vodka você vira parecendo um verdadeiro pinguço isso levou a pensar que você é uma mulher extremamente fácil aí você pensa isso é machismo isso é isso é bem arcaico gente me mandaram perguntar o que que leva o homem a pensar como é fácil então eu tô respondendo para vocês os itens que levam o homem a pensar como é fácil se você acha que isso é um machismo então a minha função aqui é responder a pergunta tá não é o que você pensa se você concorda ou não a maioria dos homens encaram assim uma mulher que vira um copo de pinga no instante e age como se tivesse virado um copo de água você quer com cara em cara uma coisa dessa até porque no pensamento do homem a constituição física de uma mulher é muito mais vulnerável é muito mais suave e ela tem uma constituição física mais vulnerável então por isso que quando ele vê esse tipo de comportamento ele pensa logo que a mulher é fácil bom dançar sugestivamente se esfregando toda se oferecendo de longe fazendo movimentos sensuais que leve o homem a imaginar que você quer levar ele para um determinado local extremamente sensual demais acaba saindo da sensualidade virando algo extremamente vulgar flertar demais encarar o cara demais dançar virar sugestivamente virar as bebidas para dentro no instante só todo esse tipo de comportamento homem olha para você e pensa isso é uma mulher de uma noite uma noite duas mas não a mulher que ele possa levar para um relacionamento mais sério é exagerar no contato físico e ser acolhedora demais né então mulheres que exageram demais no contato físico que se esfregam demais tudo isso leva o homem a pensar que você é desfrutável e que você é fácil demais então tenha cuidado um beijo aí para o pessoal da Bahia para todos que estão assistindo é os nomes que eu uso quando eu gravo que ele responde são todos inventados desculpa aí pessoal tô meio gripada hoje então sempre que eu usar o nome pedro antônia joão a localidade correta mas o nome não o nome é fictício então minha gente não tá inscrito no canal se inscreva deixa seu lá e que vem participar com a gente do nosso canal porque aqui você manda um beijo da lora e até o nosso próximo encontro